Os presos foram transferidos para o Presídio Federal de Segurança Máxima de Porto Velho. Quando esses indivíduos foram presos, a segurança já experimentou uma melhoria em termos de criminalidade, de diminuição de criminalidade. E agora com essa transferência desses presos, com certeza, essas lideranças que acabavam articulando ações criminosas, mesmo estando presos, nós não teremos mais essa situação e com certeza haverá uma melhoria ainda mais da diminuição dos índices aqui no nosso Estado. Essa foi uma operação sigilosa e investigação feita com a união de todas as forças de segurança do Estado. Dentro do avião da FAB que levou os presos, mais de 20 seguranças do Ministério da Justiça acompanharam a transferência. Presos dessa periculosidade, eles podem ocasionar revolta no interior do presídio, podem comandar ataques a ônibus, podem até ser objeto de tentativa de resgate quando são transferidos da penitenciária para o local de embarque. Mas todas as precauções foram tomadas para que não houvesse nenhum tipo de surpresa desagradável. Entre os presos estão Sérgio Dantas da Silva Filho, José Constantino Júnior, Renato Pereira do Nascimento, o Macaco, Carlos Alberto Lopes, o Carlão, Natair de Moraes Júnior, que exercia total liderança entre os presos da cidade de Anápolis, Euli Rios dos Santos, Fernando Alves Mota e Flávio Fernandes da Silva. Oito presos extremamente perigosos e que comandavam crimes de dentro do sistema penitenciário, alguns com penas que terminam, por exemplo, em 2084 e 2099. Juntas, as penas dos oito presos somam mais de 400 anos. Daí a gente começa a perceber a periculosidade desses indivíduos e a necessidade de submetê-los a um regime federal de cumprimento de pena. Obrigado.